Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual Hightech, meu nome é Divaldo Isidro E hoje a gente vai falar desse aparelhinho aqui, ó, All In On HD Docking A gente vai explicar pra que que serve ele E ele é um aparelho já um pouquinho antigo, mas ele é muito útil, eu uso bastante aqui E eu acho que vai ajudar muita gente aí, beleza? Então fica até o final do vídeo aí pra você saber todos os recursos desse aparelhinho aqui Que é baratinho, mas é show de bola, beleza? Bora pro vídeo, depois da vinheta Então galera, esse aqui é um aparelho, chama All In On HD Docking Coloquei aqui na caixinha, só pra vocês verem a caixinha dele Vamos lá então, esse é o aparelho aqui, ó Um aparelho bem prático, bem bacana, ele vem em um manualzinho aqui dentro Ok? E a gente vai mostrar aí as funções dele pra vocês, beleza? Então galera, esse aqui é o aparelhinho É o Dock Station Você que é um inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like pra ajudar a gente aí Ativa o sininho de notificações e compartilha com a galera, beleza? Bora falar do aparelhinho aqui Esse aparelho aqui é bem bacana Pra que que ele serve, tá? Ele serve pra várias coisas Uma delas, você lê pendrive Você tem duas entradas aqui, 2.0 Existe a versão 3.0 também, esse é 2.0 Aqui você tem um leitor de cartão SD Um leitor de cartão mini SD Aqui você tem aqueles cartão micro SD Aqui você tem o cartão MD E aqui você tem o cartão XD Que é da Sony Você lê tudo eles aqui Ele trabalha com a linha extrema SD Extrema 3 E ultra SD Cartões MMC1, MMC2, MMC4 Trabalha com cartão RS, MMC HS, RS, MMC, micro SD e T-Flash E ele tem memória X-Memory também Ele também trabalha com X-Memory E trabalha com TF-Memory Aqui na caixinha vem marcado USB 2.0 e 3.0 Mas vai depender do modelo que você está comprando Ok? Tem que ficar de olho nisso Ele trabalha aí com a velocidade alta Tem USB 2.0 De 480 MB por segundo No SATA 2 E trabalha aí com a velocidade de 1.5 a 3 GB em USB 3.0 Tem indicadores de LEDs Tanto de cópia quanto de leitura O que dá para fazer mais aqui? Deixa eu só falar o que tem aqui atrás Ele tem uma entrada SATA aqui atrás Uma entrada USB A entrada da fonte 12 volts E o botão liga e desliga aqui para ele Para que dá para usar ele? Você pode fazer backup de HD Ele aceita HD Tanto HD e IDE Para quem não sabe HD e IDE Essas HD antigas aqui Com essas entradas aqui Chama IDE E HD SATA que é E HD SATA que é essas entradas aqui Que já é SATA Está vendo? Você tem duas HDs aqui Duas pequenas eu tenho de amostra Eu tenho uma IDE Que é aquele escabão grande E a SATA que é HD Que é as entradas pequenas Ok? Aqui atrás você tem só o slot SATA E aqui na frente você tem o slot IDE Tem aqui tanto para HD pequena Quanto para HD grande Aqui, ok? E o SATA é só um padrão para as duas Para ligar uma HD grande aqui Você vai conectar Está vendo que tem entrada aqui Molex Mais a entrada aqui do cab IDE Você vai ligar aqui Assim Encaixa aqui E fica encaixadinho Ok? Opa, não encaixou direito não Peraí Agora sim Encaixou E aqui atrás você vai ligar a HD SATA Que você vai fazer o backup Você liga aqui atrás Para fazer o backup Aí você liga a fonte aqui Ok? E segura aqui por 3 segundos Quando você segurar por 3 segundos aqui Ele vai fazer o backup desta HD Para esta HD aqui Vai clonar a HD na verdade Não é fazer backup não Ele vai clonar a HD Para cá Vamos supor que você tenha esta HD aqui E você quer passar para uma HD nova Você pode clonar aqui para cá Para quem trabalha com instalação aqui De Windows em máquina nova Este aqui é fantástico Você faz um HD padrão E faz o clone da HD Para já vir todo o sistema operacional Tudo HD bonitinha Só aqui sem usar nenhum computador Só usando o dockstation aqui O único porém É o seguinte Você só consegue fazer O clone de HD de mesma capacidade Ou seja Se aqui a HD for de 500 GB Tem que ser de 500 GB Se for 1TB 1TB 250, 250 E sucessivamente A mesma capacidade daqui Tem que ser aqui Senão ele não clona Ok? Você não consegue fazer o clone Um imprevisto também aqui É que ele faz o clone de HD IDE Para HD SATA Eu não sei se faz de SATA para SATA Se você consegue ler aqui E depois gravar Eu vou fazer um teste aqui Os testes depois Eu vou falar para vocês Nunca fiz esse teste de SATA para SATA Sempre de IDE para SATA E você pode também fazer leitura Vamos supor que você tem um HD Dessa daqui Você quer saber o que tem aqui dentro E não quer abrir o computador Você pode colocá-la aqui E ligar aqui no computador Pelo cabo USB Que tem aqui atrás Ok? E você consegue fazer a leitura Dessas HDs Dessas HDs aqui também Sendo que para essa HD Não precisa estar ligado A fonte aqui atrás Para esse modelo de HD aqui Que é IDE Precisa estar ligado A fonte aqui de 12V Ok? Para esse modelo Não precisa da fonte 12V Você também pode estar usando Esse dockstage aqui Para fazer leitura de cartão Ok? Você vai ligar aqui No computador padrão E aqui você vai usar Como se fosse um leitor de cartão Aqui cartão tipo Tipos mini SD Descrivar em celular Em câmera SD normal Ou até mesmo um pendrive Você também pode estar Utilizando ele Num software Que você baixa aqui Aqui vem o site Para você baixar O software E você consegue fazer O controle do backup Ou tanto do clone Pelo software Aí você consegue fazer De SATA para SATA De IDE para IDE E vice-versa Se você quiser fazer do IDE para SATA Você consegue fazer sem o computador Você pode usar também O computador para fazer Então aqui você tem Praticamente tudo Você consegue ler Quase todas as mídias aqui HDs externos Tudo Alguém deve perguntar Que dá para ligar Para poder usar Normal HD Não é aconselhável Porque se você coloca aqui E esbarra E por acaso escapa HD Aqui Você vai prejudicar HD e a leitura Ele é usado mais mesmo Para fazer uma cópia Um backup Não para uso Contínuo Vamos supor que você tem 5 HDs dessa aqui Externo guardado Você quer fazer uns Backup nela Você joga aqui Faz o backup E guarda de volta Ok Sem estar precisando Daqueles case Ou HD externo Você pode usar esse On in on Aqui HD docking Tem outros modelos Também Que só faz o clone Existem outros modelos Também Que aqui 3.0 Esse aqui É 2.0 Modelo 3078 Então galera Ele é compatível Aqui com USB 2.0 3.0 Não é esse modelo Aqui Ele tem 5 slots De cartão de leitura E uma porta SATA E uma porta 12.5 e 3.5 No máximo 2TB HD dele E para o Windows 7 Ele consegue ler Até 3TB Mais do que isso Ele não consegue ler Ok Então galera É um aparelho bem bacana Para usar No dia a dia Ou se você Trabalha com manutenção Ele é muito bom Para fazer clone De HD Funciona legal Faz um tempo Que eu já uso ele Funciona bacana Se vocês quiserem Ver ele funcionando Fazer mais na prática Deixe aí Comentem aí embaixo Se tiver uma quantidade Relevante de comentários Eu faço ele Funcionando na prática Ok Você que não é inscrito No canal Já se inscreve Deixe aquele like Para ajudar a gente Deixe alguma dica De vídeo De coisas que você quer ver Que a gente coloca tudo Relacionados Nesse mundo aqui De eletroeletrônicos Beleza? É isso aí galera Ficam todos com Deus E fui!